Coração americano Acordei de um sonho estranho Um gosto de tricote Com sabor de chocolate No corpo e na ansiedade Um gosto de vida e morte Coração americano Um sabor de vida e morte A espera na fila imensa E o corpo negro se esqueceu Estava em São Vicente A cidade e as suas luzes Estava em São Vicente As mulheres cheiam os olhos Coração americano Coração americano Um sabor de vida e morte Estava em São Vicente Estava em São Vicente Estava em São Vicente Estava em São Vicente Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal